É! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh! Aleluia! Glória a Deus! Oh! Deus me olhou Com o olhar de amor como ninguém Nunca me olhou Eu que era terra seca no deserto onde não chovia Assim era Ele Era Ele Mas Deus me achou e separou o piado bom e me mudou Eu sou terra de valor Paixão Baixão Baixão Sobre essa terra Eu quero ouvir você Vai lá, vai lá Sempre assim sou eu Pode molhar e deixa encharcar Pode atuar, eu quero ter muitos frutos Pachão Sobre essa terra, aceita que sou eu E pode molhar e deixa encharcar É foja do mar, eu quero ter muitos frutos Em toda a nação Aleluia! Uh! É! Deus me olhou Com o olhar de amor como ninguém Nunca me olhou Eu que era terra seca no deserto onde não chovia Assim era eu Era eu Mas Deus me achou, me separou, me adubou e me mudou Eu sou terra de valor Pachão 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 abrata Essa forma de Deus, eu quero aqui Essa água ali, vai lá Pode morar Deixa-me tocar Pode arruar Eu quero ter muitos frutos Vai, jovem, 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 jovem Sobre essa terra Seja aqui, sou bem Pode morar Deixa-me tocar Pode arruar Eu quero ter muitos frutos Ei, vou na nação Vai chover Abra o céu Deixa a chuva Cair sobre mim Sobre mim Eu sou terra de Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Uh Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Seja aqui Ela me serviu